Olá, prefeitadores do Sete Santificados, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje, com a ilustre presença da Carol Pimentel. Tenho um canal no YouTube e um Instagram também, rico em informação culinária. E visitar a família Pimentel em Dayatuba. Tive o prazer de conhecê-los e estou amando a experiência até o presente momento. Foi super bem recebido com melancia, figos e muita fruta. Fiquem ligados, já foi vídeo meu para o canal da Carol. Eu gravei com o Dr. Juliano, para o curso dele e para o meu canal e para o documentário que vai sair de jejum. Mas agora vamos acabar com isso e ir direto para o que vamos fazer hoje. Pudim de chia. Hum, delícia. Então, fala para a gente como que a gente faz. Então vamos lá, gente. Olha só, o que a gente vai precisar. Primeira coisa, leite de castanhas, tá? Como que você faz o leite de castanhas? Você tem que deixar sua castanha hidratando umas 8 horas aí no mínimo. Drena a água, tá? Aí você vai pegar suas castanhas e vai bater com água filtrada o dobro da quantidade de castanhas. Você coloca de água, bate bem no liquidificador, coa naquele paninho, sabe? Peneira furada e é isso. E a gente vai estar utilizando aqui uma xícara de chá desse leite de castanhas, feito com castanha crua, tá, gente? E a gente vai bater no liquidificador. Aí é só botar aqui o leite. Aí eu vou estar utilizando umas 10 tâmaras. Você pode usar essa desidratada ou aquela bem gordinha, mijou? Mijou? Mijou. Não pronunciei certo, né? Mijou. Olha, vai sair. Só lembra de tirar o carocinho, tá bom? Umas 10. Pra quê? Pra trazer o docinho pro nosso pudim de chia, tá? E aí, liquidificador e deixar bater bem. Agora que a gente bateu o leite, tá? Com as tâmaras, você vai utilizar... Eu usei a colher medida, não é essa colher não, tá? A colher medida. 5 colheres de sopa de chia, tá? E aí a gente vai colocar esse conteúdo aqui do liquidificador na chia e vai deixar ela hidratando. Você pode deixar da noite pro dia na geladeira, tá? Como você pode também esperar aí umas duas horas assim, ela já hidratou legal, já dá pra fazer o seu pudimzinho, tá? Eu normalmente, eu gosto de deixar ela fora da geladeira por uma hora, se você for fazer no dia seguinte, tá? Eu deixo ela fora da geladeira por uma hora pra ela ficar bem... pra ela hidratar legal. Depois eu levo ela à geladeira e faço a receita no dia seguinte. Ou se for consumir agora, você pode deixar essas duas horinhas aí, ela hidratando, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que fica isso aqui, ó. Plim, passou duas horas. Finge que passou. E ó, fica bem consistente, tá vendo? Fica um... ó, pudimzinho mesmo, delícia. Isso daqui é maravilhoso. Você pode comer ele assim, purinho, se quiser. E se quiser dar uma floreada a mais... Bom, vou ensinar a dar uma floreada a mais. Olha só. E aí vai ao gosto do freguês, tá? Cada um pode fazer do jeito que apetecer melhor. Eu tô usando aqui, então, morango, tá? Um coco seco. Eu piquei ele bem pequenininho, ó. Tá bem miudinho, picadinho. Abacaxi, tá? E nibs de cacau orgânico. Então vamos lá. Primeira camada, vou fazer de abacaxi. Aí você coloca num potinho assim, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar esse aqui, porque acho que é melhor, né? Coloca os abacaxis. Quanto, Carol? A gosto. Uma camada do pudim de chia. Você já ensinou receita de geleia pra eles? Não. Não? Então, olha, pede aí receita de geleia pro Edu. Que se colocar uma geleinha aqui no meio também fica mara. Sim. Geleia crua é muito fácil de fazer. Então, ó. Aí você... Quando ele ensinar a geleia, vocês podem, tipo, colocar uma camada aqui de geleia. Então buzina aí no ouvido dele pra ele ensinar a fazer geleia. Vou fazer uma camada de morangos agora. E fica assim, uma apresentação bem bonita, né? Eu, pelo menos, acho que fica muito charmoso. Fazer em potinho. Pode fazer direto no copo. Quem não quiser essa frescura toda, coloca numa tigela, mistura tudo e come. E aqui, ó. Vou finalizar. Mais moranguinhos. Vou colocar uns coquinhos. Vou polvilhar um pouquinho do Nibis. Então, voilá! Voilá! Olha que lindo. Lindo, maravilhoso e eu vou ter o prazer de degustar. Hum! Ó! E vamos lá! Tem coisa mais bonita do que a cor dos fitonutrientes, de uma receita dessa viva, sabe? Com alimentos frescos, prática de preparar, é caseira, sabe? Se você quer alguma coisa mais sofisticada do que fruta e vegetal, faça uma receita assim. Sacia a sua vontade por doce, saudáveis lipídios, né? E... E enche os olhos. Enche os olhos. Fica bem sorbetizado. Já tô sorbetizado. Então, onde que eles te acham? No YouTube, é só digitar carolpimentel e no Instagram, arroba, dra, doutoracarolpimentel. Fala um pouquinho sobre o canal, como você começou, etc. Então, eu tive uma trajetória com obesidade, tá, gente? E aí, eu cheguei a 103 quilos duas vezes, né? A primeira vez eu fiz uma bariátrica, obviamente deu tudo errado, porque eu cheguei a 103 quilos a segunda vez e depois a bariátrica. Eu tô risada agora. Enfim, foi uma escolha péssima, mas, né, foi o que me levou hoje aonde eu tô. Meu marido resolveu mudar totalmente de direção, ele ia fazer ortopedia, resolveu mergulhar na nutrologia justamente pra me ajudar a ter um estilo de vida saudável. E aí, começou, né? Receita, tudo, passou. Legal, legal, legal. Inspirações, inspirações. Adorei, adorei o dia, adorei conhecê-los. Eu também, contando. E vou esperar vocês agora lá no espaço artificial pra gente gravar mais receitas e curtir. Sim, sim, sim. Combinado. Bom, primeiro estudo, já começa seguindo ela e apertando o sininho nos dois canais pra você ser notificado. Seguindo a gente no Instagram. E, gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mão direta do site e do blog. Fique ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente nossos retiros em janeiro e julho. Espaço de saúde frugal. Além disso, tem sete livros já publicados. Tem o Presto Atendimento Nutricional. Tem o curso culinário online, Vegan Fitness 2. E ainda tem muito material online gratuito pra você mudar de vida, aprender nutrição e se libertar dessa matriz onde a gente vive. Tendo essa matrix de coisas desavisadas, mentiras nutricionais e que tá todo mundo doente. Mas a gente acha que é um avanço nutricional, né? Exatamente. Então, e detalhe, frutos vegetais e oleaginose são inversamente correlacionados a sobrepeso e obesidade. O que a maior parte das pessoas acharam que vão comer banana de noite, abacate engorda, qualquer coisa do gênero. Na verdade, a nível epidemiológico é inversamente correlacionada. Então, muita, mas muita saúde frugal. E... E? E... Eu não sei o que você ia falar. Carol, mentel. Sigam e aprendam. Ah, entendi. É uma chamada que você faz. É, você não fala o seu. Eu não sei o que você ia falar. E muita caralho, nunca. Pronto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.